Música O ANIMA é um núcleo do Centro de Educação da FSM, que visa orientar os estudantes da universidade. Conforme a coordenadora do núcleo, a FSM sempre se preocupou com as questões relacionadas com as dificuldades de aprendizagem dos acadêmicos. O ANIMA, enquanto a denominação ANIMA mesmo, existe desde 1999, mas antes disso, já na década de 70, existiam outros setores que deram origem ao atual ANIMA. Então sempre houve essa preocupação na universidade de atender as dificuldades, enfim, as questões relacionadas à aprendizagem dos estudantes. E professora, como que são realizados os serviços? Nós temos um sistema de atendimento que seria relacionado à visão mais coletiva de atenção a essas dificuldades, que funciona com os eventos. Encontros, com uma metodologia que a gente denomina de oficinas, em que os alunos discutem, debatem temas relativos sempre a questões de aprendizagem. A Luciene é psicóloga do núcleo. Luciene, quais são os problemas mais recorrentes? Na verdade, os alunos, como a professora Silvia falou, procuram o ANIMA em relação a essa questão de aprendizagem, as dificuldades em relação ao próprio desempenho acadêmico. Então esses alunos acabam chegando até nós e aí eles são encaminhados para os projetos, para os eventos que a gente realiza. E também em alguns casos, quando a gente identifica que só o suporte pedagógico, psicopedagógico não dá conta, eles são encaminhados para a Procreitoria de Assuntos Estudantis. Então os problemas que a gente mais encontra, que eles procuram mais, é justamente isso. A questão da aprendizagem, o seu desempenho acadêmico, o quanto essa adaptação, essa chegada também na universidade, que a gente sabe que os alunos chegam muitas vezes com uma outra, o ensino superior exige uma outra forma de se organizar do aluno. Então, nesses primeiros momentos da vida acadêmica, eles acabam chegando até a gente e também mais para o final do curso, quando eles acabam se desorganizando na questão do próprio TCC, no trabalho de conclusão, na sua perspectiva de carreira, aí não conseguem dar conta de todas as exigências que você vê em relação à formatura, eles também acabam procurando. Então a gente tem buscado, enquanto ânima, fazer justamente isso, esse trabalho de prevenção e promoção de saúde e na questão do ensino-aprendizagem. Porque a gente acredita, e com a questão dos eventos, desses projetos, dessas oficinas que a professora Silvia falou, porque a gente acredita que é justamente nesse sentido que a gente pode abranger o maior número de alunos, da conta do número expressivo de alunos que nos procuram. Atualmente, nesse semestre, a gente fazendo uma conta por cima, a gente ainda não fechou o semestre, a gente teve em torno de 300 alunos atendidos nas oficinas, sendo que o resultado acaba sendo justamente esse, essa promoção e prevenção de saúde, justamente nessa questão do desempenho acadêmico, da organização do estudo, do aluno também se autoconhecer, do aluno poder se perceber enquanto estudante, buscando sempre a qualidade da formação e a própria qualidade de vida do aluno. Certo, obrigada, Luciane. Os interessados a conhecer um pouquinho mais do núcleo, podem acessar o site ufsm.br barra ânima, ou então vir até aqui o prédio 16 do Centro de Educação. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 8 da noite.